Obrigado, muito de foda, mano. Falou a mina do caos, velho. Caralho, mano. Asgard, caralho, Asgard, pessoal. Agora vai liberar. Ai, hell, ai. Caralho, bora. Caralho, bora, a gente vai mesmo fazer isso. Eu me mir só, mano. Machado, ele não vai ser eficiente lá, então deixa aí, ó. Desce. Vale, mano. Foda, tá? Foda. Jogo. Meu Deus, só me surpreende, mano. Imaginando o Kratos voltando pra hell, viado. Eu fico de olho por aqui. Ha. Olha esse Brock, mano. Não dá pra falar com ele. Mano, usar não é uma comédia, tá? Aonde eu vou, ele está, velho. Vou comentar pra dizer que isso que você vai fazer é uma loucura. Nem a Odin sobreviveria a esse frio. Então, espero que as lâminas funcionem. Essa é a ponte de que Freya falou. Não, ainda é a ponte de viagem entre reinos. Temos que achar a ponte dos condenados. Os mortos usam para atravessar até seu lar. A cidade de Helheim. A gente precisa do guardião da ponte que cuida da entrada. É só seguir essa ponte. Leva direto a ele. Sabe, eu nunca mais queria ver esse lugar de novo. Agora está comigo. Opa! É isso, né? Agora está com a cabeça. Vada! O que eu faço para abrir isso daqui, velho? Vou pegar alguma coisa aqui em Helheim. Só pode. Porque deve ser. Eu já achei um monte daqui dali, velho. Não tenho nada para abrir ainda. Ele tinha que pular para fazer os combos no céu. Pensou, mano? Era muito irado. Eu ouvi falar que... São arremenos... Quase lâminas. Legal. Use o fogo das lâminas para queimar o espinheiro de réu no caminho. Motivos por que fomos buscar essas lâminas. Baú aqui. São barulhos de bicho. Vou pegar. Acho que... Feito mais no... Teclado. Tirar isso daqui. Isso? Para mirar o control. Vestido de espadrana. Caralho. Já aprimorei para o 3. Vamos saber. Oi. Pito caótico. Abra o negócio. Ah. Vou pegar tudo. Abate elemental. Ah. Isso aqui é para quando eu... Ué. Tem de ataque errado sem sofrer dano para energizar a lâmina dos calos. Causando dano de... Para cada golpe. Bônus. Forte. É para mirar. Caramba. Véi. Peguei isso daqui agora, ó. A pôr esparta. Caralho. Aqui. Baú ali. Um baú aqui. Mano. Bem foda, véi. Vou pegar tudo. Não. Ah. Não. nicht. Peguei isso daqui. Não. Ah, tá tudo errado. Só quem acabou de morrer tinha que estar aqui. Mas tem muitos. O portão deve estar fechado. E se estiver, então é verdade. Hél está lotado. Sem as Valkírias para organizar, Hél ficou sobrecarregado. Caramba. Eu liberei uma Valkíria. Olha, essa aqui é a ponte do Suplenado, né não? Vai ter loot por aqui, eu tenho certeza. O céu está trancado. Como é que está, Junião? Trabalhando ainda lá no mercado ainda? Como é que está o negócio das tatuagens? Como é que está a vida? Para lá, Kratos. E a tatuagem está fazendo ainda? Não, olha, roxo. Pode demais, pô. E aí, oi? é muito forte que será que o crato vai responder quando a trans perguntar comprar outra marca o que o crato vai falar é 3 mil o bater os perguntadas lá aos tipos Nada, bora. Aqui é mais lento. Arraiki, que isso? Aqui do outro lado. 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 Olha. Aqui do outro lado. 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 E aí 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 Caralho Caralho, ele fica fugindo Caralho 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 tem aquele bicho lá no fundo bichão incantesco caralho caralho crânio não é crânio tomia não é é só abrir o tórax tórax todo mundo lá que o Kratos caralho o que é aquele bichão velho aquela gaivota lá no fundo lá peguei o coração não preciso de mais nada só isso? melhor sair logo daqui né querido Zeus? Zeus? seu pai era Zeus? isso explica muita coisa que lugar é aquele? nunca pise lá entendeu? mas ele não fala que lugar é aquele não é possível é só uma ilusão Hel tortura seus habitantes com o próprio passado é melhor se concentrar e voltar para o seu filho bem mas o que que... mano vou ter que pesquisar vídeo depois eu quero saber o que que é lá mano olha aquele bicho lá mano ali ali não é nem uma ponte ali não é nem uma ponte ali não é nem uma ponte o que 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 foi? não é uma ponte para ilusão passa para ela que tem que explorar ó passa para ela que tem que explorar ó a moral viado que que... mano algum jogo eles vão ter que explorar isso psss ah shhh eu não devia estar aqui que frio rapidinho me das lâminas por que? eu disse que ia ajudar e eu vou vai vai lá e vai embora com a lamina do caldo minhas coisas estão em Midgard já volto você acha que ele roubou aquilo? pronto agora elas dão conta dos ventos de réu é só mirar nessa parte brilhante com as lâminas e lançar elas são muito saudáveis ah o último agora mire no receptáculo de ventas com as lâminas viu só? agora você pode absorver e liberar os ventos de réu quando bem entender se você quiser eu estou caindo fora presente tastes isso as vezes eu me pergunto se ele tem algum problema na cabeça já estamos longe há tempo demais caralho que foda véio Eu quero ir pra lá, velho Eu quero ir pra lá, velho Eu quero ir pra lá, velho Aqui Ah, calma Eu quero ir pra lá, velho Posso? Eu quero ir pra lá Desculpe, cara Ainda tô pensando naquilo que eu vi Zeus era o seu pai Agora não Vamos nos concentrar em sair de hell Não posso contestar isso Vou só refletir sobre essa bomba em silêncio É, porra Aqui é o caminho pra ir, né? Quero ir pra lá agora Era isso que eu queria fazer Tá complicado aí, golfinho Mais, parei Peguei as laminas do caos Hummm Maravilha Ah, eu tenho que botar ela ali? Vai Já abriu live também? Não, hoje não Não, hoje não Eu tô de barco Vou passar essa semana Vou fazer até muito tarde, não Ah Vou rolar os vidros essa semana pra bater tudo Tô em hell, parei em hell Pega um negócio no chão, golfinho Ele é vida Ele é chefe Pior que eu quero saber o que eu faço pra ele Pra pular, jogado Vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar tempo Pra direita mesmo O vento de hell A energia mais coisada aqui em hell mesmo Apareceu Zeus agora a pouco, parei É o vento de que? O vento de hell Eu tô em hell high, no reino dos mortos Entendi Tá, é o vento de hell Eu precisava ir aqui pra trás, mas eu acho que eu vou ter que pegar uma trilha A única explicação Parei, o jogo tá bom demais, parei Parei, parei do céu Tá bom demais É o chão É o chão Hã? O moto ficando com a trilha O moto ficando com a trilha Ah, vai vim, mo Vai não? Ah, mo Já tem, mo Calma Não consigo pegar o vento de hell aqui Não consigo pegar o vento de hell aqui Não consigo pegar o vento de hell aqui Alô, bauzinho Não consigo pegar o vento de hell Vai pra ali agora Ah, vou ter que matar esse bicho aqui Vagabundo Vagabundo Caramba Caramba, acabei de ter um déjà vu Deja vu, se não tá Tô matando esse monstro Engenho de Hell Não consigo pegar o vento de hell O que é isso aqui para levar aonde? O que é isso? 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 Atreus? Será que não dá para ir ainda? Fora de hell. Ficamos o coração, vamos salvar o Atreus. Você conseguiu. Melhor ir logo encontrar o menino. Relaxa, crianças são fortes. Na idade dele, eu cortei minha própria cabeça e ficou tudo bem depois. Caramba, eu tô com a cabeça. Nada que festa. Forar. Para aprimorar na hora. Para aprimorar de novo, nós aprimoramos de novo. Máximo. Toma, 30 mil. Fez de vitalidade, eu não quero. Nada. Vamos embora. É melhor não demorar, cara. Vamos levar o coração direto para a mídica. Oi, já me depilei. Que horas você chega? O que é isso? O que é isso? Não. Ah, eu vou. Vê se pode. Seu pai era Zeus? Meu pai era Zeus. Agora eu entendi. Eu tô pendurado no quadril do maldito fantasma de Esparta. Caralho. Não me chame assim. Caralho. Não entenda mal. Pelo que sei, o panteão mereceu. Mas tem muita coisa pra absorver. Eu sabia que você odiava deuses, mas não consegue ficar longe deles, hein? Você não pode falar nada pro garoto. Ele jamais deve saber. Que bobagem. Cara, com todo respeito, claro. Ele tem que saber. Ele nunca vai ser completo sem a verdade. Olha, eu entendo. Ai. Você odeia deuses. Todos eles. Não é por acaso que isso inclui você. E seu filho também. Você não enxerga? Ele sente isso. Ele não tem culpa de ser o que é. Ele nem pode lidar com isso porque você nunca contou. Tá tudo conectado, cara. Tem razão. Você não vai falar nada. Tudo bem. Calismo de Esparta. Uma Sun by Frost vem pro meu reino obscuro, que isso. Olha esse mamute, velho. É, então, sabe aquele atalho entre os reinos? Bom, eu tenho uma melhorada. Mas pode ter quebrado. Nossos ambos isso. Eu sei que usam, então eu peguei umas rajadas dos Ventos de Hell e não vai mais pra um lado só. Agora serve para viajar ida e volta Se aquilo quebrou Então podemos ir à casa de freia É uma boa ideia, irmão Ainda tem uns detalhes para ajustar Mas vai dar certo Vai nessa, irmão A casa da freia Oh, agora dá para ir para o portal da bruxa Gente, viu Presente Bom, vocês dois certamente sabem como viajar Parei, eu lutei contra uma valquíria Parei do céu Aquela ali é fácil Corre, eu já demorei uma hora Desse jeito aqui Aquela ali era a valquíria Tipo, o difícil é a rainha das valquírias Eu tenho que derrotar oito valquírias normal Para depois derrotar a rainha, não é? Aí Porque eu fui no bagulho das valquírias Tem oito tronos Eu não sei porque eu não joguei Mas eu sei que tem uma que é foda Rainha, tipo Eu fui lá no conselho das valquírias Tipo, tem oito tronos Para sentar Tem que ir lá depois para ver se a que eu matei É, está lá sentada Eu libertei o espírito dela É, a rainha tem que matar todas Eu uso o capacete dela para sumonar É, porque parece que ela é um boss Parece que ela é um boss É, escondido, sabe? Não, pior que é Essa missão dela é secundária É Ela é de fofoquinha Ela é de fofoquinha Ela é só uma você querer que me desafio a mais Pior que é mesmo Achei essas facas muito pequenas na mão Tô louco, pô Olá, tá normal Não, tá normal Ele é quem tá maior Ah, sim E no Ragnarok, ele tá maior ainda Não, mas você não vai ter mais Calvar o moleque O coração Você pegou? Sim Mas são quantas, mamuts? São oito mesmo? Aí para depois vir a rainha? Você mata a rainha ou não? É bem provável Com as costas da mão É Você vai lá, sumona e tenta matar ela É gostoso E a rainha, a normal já é difícil Imagina a rainha Ah, eu falo Posso cuidar da febre Ah, eu é doido Mas a cura Ele deve saber a verdade sobre o que ele é Sim Bagulier doideão É tão simples Ah, mamuts Ah, mamuts quer mandar essa Ah, não sei Eu te contei que eu tenho um filho Filho dela é o coiva Já faz Um século desde que o vi É o Baldu, é o Baldu Quando nasceu, as runas previram uma morte desnecessária O bebê nos meus braços era Tão pequeno Tão indefeso Eu soube na hora que faria De tudo para protegê-lo Não importava o sacrifício Mas tudo o que eu fiz foi só por mim Deixei minhas vontades Meus medos Virem antes de mim Ah, mamuts Que MT é essa, mano Já falei muito, então provas E provas Uhum Não cometa esse erro Tenha fé nele A verdade não é simples Mas nada é quando envolve um filho É uma maldição O garoto foi amaldiçoado Vai perguntar das lâmina de calça Não vou embora sem mim Eu não vou Ah, mamuts Safado Eu só acredito, velho Mamuts falando que zerou o jogo no hard, parei Eu tô melhor Sem dar upgrade nem nada Estou vendo Não, mas eu conheço o Mamute Eu não moro em ter esse desafio Por enquanto Conheço o Mamute Isso não vai se repetir Eu juro Não deixe que se repita Caramba MT é essa, mamuts Eu duvido que se tu tivesse feito isso Tu não ia ter tirado uma foto Alguma coisa Ah, mamut A Freya nem perguntou das lâminas do calça A doença Obrigado Seu pai fez o trabalho pesado Você devia ficar, se recuperar Você já ajudou muito Vocês sabem que minha porta está sempre aberta Caramba, mano É mãe do Baldur, velho Ela é mãe do Baldur É Vanaheim, não é? Você percebeu, então? Bom, a janela parece cristal de Bifrost E eu sei que não tem isso do outro lado da parede E, bom, te deixa triste Você é sábio para alguém tão jovem Sim, é uma janela para um lar que deixei há muito tempo Mas é só uma vista O que aconteceu com você em Alphraim? Você não pode sair de Midgard, né? Um presente do meu ex-marido depois da separação Por que Odin te prenderia em Midgard? Para ele, só crueldade mesquinha já seria um motivo Mas como em todas as decisões precipitadas dele, foi por medo Os Vanir eram a maior ameaça aos Aesir Até que nosso casamento mediou a paz Muitos Vanir agora acham que eu os traí Esse é o resultado do meu sacrifício Ser odiada pelo meu povo Me prender aqui É garantir que eu nunca conserte as coisas É, já percebeu que na casa da Freia tem um spoiler de Valquia? Eu tava pensando Por que você mora embaixo de uma tartaruga? Ele foi meu primeiro amigo aqui em Midgard Me ofereceu abrigo e em troca Eu ofereci proteção contra os males da floresta Um javale dourado Uma tartaruga gigante Você tem amigos interessantes É o que? Um desenho na parede? Um desenho na parede? Um desenho na parede? É um elmo? Vai Não é o meu? Não é o meu Com a arma Não fala onde é, pô Não tô perdendo tempo pra procurar não Pela ali do lado Pô, na parede tem Não é ali um chifre Tem Vai lá no chifre, copi Vê se pega essa porra Não dá pra andar mais pra frente Vai pro outro lado da casa É perto da janela Da Bifrost Vai correndo Metendo a cabeça na parede Não dá pra correr Só anda Ó Tô nela Vou pra direita Tô nela Fala a posição Tira de costa O que anda? Meio, anda mais? Vai, vai, vai direita É a parede, ah Eita Ah, aqui, pô Uma asa de valquíria Caralho Mas O que? A freia era uma A freia é a raia da valquíria? Não Caralho A freia era uma valquíria? Caramba Presente Dizem que ela era a rainha Mas eu vi que ela apareceu no trailer do Ragnarok Então se não é mata a valquíria nesse daqui Eu falei, ué Mas não pode ser a valquíria A valquíria em si, né? Caralho Era uma valquíria Essa é a pessoa que não era não Seguindo Nós íamos explorar o cofre de tir Sem Encontrar a runa negra Garoto Você sabe o caminho daqui? Não Eu não sei Claro que sabe, menino Precisamos de um barco Sei lá Acho que a gente precisa de um barco Então tá Tá que tá estranho Tá, eu vou abrir essa porta Ali, foi dali que eu peguei, não foi? Foi dali que eu peguei Pegar, hein De jeito que eu tenho que pegar ali e correr aqui pra baixo Nossa, ali, mano, peraí que tem muita coisa aqui pra fazer, calma É, tem que ter um bagulho aqui que eu peguei, ó lá, ó Aquele portal lá que eu peguei o bagulho de tier Tier não, do gigante Agora dá pra abrir Provavelmente é uma câmara secreta também Olha, tem muita coisa secundária nesse level, tudo da hora, mano Esse jogo não é igual aquele outro Que é só andar, pegar uma bola e ir embora É, a missão secundária do jogo é muito boa, cara Mas só Estourar bicho no meio E andar, não Tô numa câmara oculta de novo Câmara oculta tem muito item Agora o machado Mentira, que aqui vai ser outra Valkyria Nossa Senhora, vai ser Nossa, fodeu Vai ser outra Valkyria É o mesmo negócio da Valkyria passada É a mesma mecânica Então são sete Porque tem sete bagulho Caralho, velho Outra Valkyria Para aí Nossa Senhora São sete Porque tem sete câmara Bem pior Ela é pior que a outra? É não, pô É? Vai lá lá Meu Deus, sim Eu vou passar raiva, né Na outra eu fiquei quase uma hora Agora nós temos a lâmina do caos, velho Não adianta muita coisa, né Nós temos a lâmina do caos Fúria Não é pouca? Caramba, mano Tô me assustando Uma Valkyria Temos que salvá-la Pense antes de agir Estamos prontos para uma inimiga tão poderosa? Tô pronto se você estiver Sim, o mesmo aqui Se é que isso conta Caramba, o Kratos me deu Deu easter egg agora, mano Estamos prontos para uma inimiga tão poderosa? Caralho, velho Deixa eu pegar aquele corpo ali Eu não sei se eu vou com a lâmina do caos Ou com o machadão, velho Batreus, bora, porra Quê? Se ela sumou na bicho Eu não sei se eu vou com a lâmina do caos Eu não sei se eu vou com a lâmina do caos Eu não sei se eu vou com a lâmina do caos Ai... Tchau, gente. 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 Já vou esperar quase um ano de lançar a final do ano mesmo. Tem um baú aqui, velho. Lançar a final do ano mesmo, tá ligado? Não lançar a final do ano. Tchau, gente. 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 depender de mim nunca mamute nunca porra amigo que quer também é o que o júnior porra o barco meu eu tava vindo pelo mamute salve job vindo pelo mamute god é óbvio não amigo que ele tá falando que quer procurar raça humana aí não né o pai que é nossa que visão do inferno em dois planetas se colidindo ah vagabundo e cadê meu barco velho que eu não lembro e dá pra passar por aqui e se pode vai amanhã como sabe aqui com freira proposta meu dá não não tô de boa ao júnior que aí ó vocês três eu fico eu fico a moita aqui sabe tudo de boa tudo de boa eu sou grupo de risco não pode sair de casa o caralho vai parar de descer não o barco foi levado pela água chamaram mesmo a ser bem diante legal e eu faço agora aqui ó e não continua quebrado e entre eu vou puxar a chamar a serpente então um um abaixou mais água você está quieto não melhorou eu acho que sim eu sei que ouviu minha conversa com a fã adoro mas só se eu devo de for passam mas não eu gostei desse sorriso eu já percebi o próximo com esse sorriso aí meu deus não não que não diz nada eu de boa e disse que fui amaldiçoado e você me acha fraco porque sou diferente e eu sei que você nunca me disse mas depois disso eu achei e que as coisas eu mudar e você não sabe tudo garoto e não mas eu sei a verdade agora a verdade conta para ele cara porra eu sou deus e de outra terra longe daqui e quando eu cheguei aqui decidi viver com um ano mas na verdade eu sou deus e você também e aí o garoto e não vai dizer nada e aí e aí e aí e aí eu posso virar um animal e aí você pode virar um animal e aí eu acho que não eu sou um deus e aí a mamãe sabia ela era uma deusa não ela era mortal mas sabia sobre mim eu sou um deus então ele é um nefilim porque demorou tanto para contar é como se fosse um nefilim que é o filho de um deus com uma mortal eu queria te poupar ser um deus pode trazer angústia e tragédia sem fim que me deus essa é a maldição que coisas eu posso fazer posso voar caralho vou ficar invisível ah é verdade eu não anjo do mortal né eu não me sinto em deus nossa eu queria chamar as suas que isso não sei até onde vai sua divindade tá ligado o que o Caim falou para o Abel eu posso com o tempo por quê vamos saber não lá vem lá vem jogo de história né mamute o Kratos contando para o filho que ele é um deus porra você é livre para me surpreender caralho é por isso que eu ouço vozes às vezes você nunca ouviu nenhuma não como você não é surpresa cada deus é único então eu posso não ficar forte como papai mas ter habilidades próprias você já tem rapaz sua capacidade de linguagem é extraordinária para alguém tão jovem só o tempo vai dizer do que mais você é capaz então você sabia o tempo todo sabia sim mas eu já conheci deuses demais por aí eu também pelo jeito caralho ah mas eu mano quem mais sabia que eu sou um deus a Frey, a Certeza o Brock e o Sindri eles não precisam saber o Baldo ele sabe é por isso que tá atrás da gente você já o conhecia o dia do funeral da sua mãe foi quando vi o Baldo pela primeira vez essa é a verdade Ei a gente não precisa voltar ao cop de tiro agora mesmo né quer dizer somos deuses a gente faz o que quiser né o que você tá vim de fazer agora vou te mostrar caralho 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 amorte no dia que você tiver uma voz grossa assim que nem a do Pratos sim infelizmente apesar do empenho do sábio conselheiro em convencer Odin que a paz era a única forma de evitar o Ragnarok a obsessão por Jotunheim nunca passou o gosto da magia Vanir o levou a novas experiências e novos níveis de imoralidade o que será que aconteceu com a tripulação? o que será que aconteceu com a tripulação? achei que a maia aqui já fiz bem parecido tô aqui que que eu tenho que marcar um negócio para 4h antes da merda O sonho do mamute deve ser me conhecer Serpente saiu daqui, véi Faço natação pra noite, pô Tá, é óbvio que o casamento com o Odin não deu certo Mas como a Freia virou uma ermita do bosta Ah, essa verdade passou os limites até para Odin Como se o casamento não fosse uma punição Freia era melhor do que ele merecia Ela aguentou todo tipo de indignidade, tudo para manter a paz e segurança do seu povo Mas a loucura de Odin e sua tirania corromperam a magia dela Tudo isso foi demais e ela enfim resolveu acabar com tudo A ira de Odin foi brutal, as maldições foram piores do que ela poderia imaginar Mas a magia dela era tão mais forte Ou eu te conto essa história depois Vamos tentar de novo, sem interrupções Mano, aquele filho do coisa vai vir em alguma hora Agora tem as laminas do caos Machado, eu já tava dando um pau nele Vamos de novo A própria morte é engolida para trazer de novo a vida Ah, gostei dessa Será que eu escrevi? Deixa eu Fala a resposta Ah, é duas estradas Ah, é duas estradas Significa terra Hum, engole a morte, traz a vida Ai, meu Tem resposta Vá E or Se eu soubesse que sou um deus lá em Alfheim Não teria me sentido tão mal de matar tantos elfos Bom, acho que a lição não é bem essa Não precisa ser arrogante Os elfos jogaram seus problemas em nós Não, agora eu entendo A gente tinha coisas divinas a fazer E eles estavam atrapalhando Com aqueles probleminhas A gente vai deixar isso assim? Caralho Só de saber que somos deuses Eu já me sinto bem mais forte Talvez você esteja deixando subir a cabeça O poder envolve uma grande escolha, menino Você pode servir a si mesmo Ou ajudar os outros Como o Tyr fez O povo adorava ele, né? Sim, um deus da guerra Mas que lutava pela paz Ele era considerado heróico e leal Usava seu poder e conhecimento Para impedir guerras e não causá-las Então existem deuses bons Uma vez a cada mil anos Isso pode acontecer É, o Kratos também, pô Kratos não gosta desse negócio de guerra, não Quase história Parece que eu nunca ouvi falar Parece que Tyr gostava mesmo de viajar Tyr acreditava que a mente E não a força Era essencial para evitar guerra e caos E ele sabia que conhecer outras culturas Trazia uma perspectiva diferente Daquela de quem fica num lugar só Enquanto Odin sempre acumulou E escondeu o conhecimento Tyr era aberto e dividia sua sabedoria Por isso os mortais adoravam Tyr E mostrava o seu amor com presentes do mundo todo Então, o que aconteceu com Tyr? Odin passou a considerá-lo uma ameaça Ele suspeitou que Tyr colaborava com os gigantes Em vez de ajudar a roubar seus segredos Para usar exílio Aliás, ele me acusou da mesma coisa Mas no caso de Tyr, acho que era verdade Acha que Tyr estava ajudando os gigantes? Acho Ele se sentiu responsável pelo sofrimento Que Odin levou a eles Suspeito que lhe tenha ajudado A encobrir os seus rastros A torre de viagem que sumiu Não sei o que aconteceu com ela Mas acho que só foi possível Com a colaboração entre Tyr e os gigantes Caramba, o Tyr era foda então Onde está a rameca cabeça? Não sei Eu nunca entrei a diante Caramba, a árvore dá vida A pedra tem que ser isso Aqui Ahá Esse bicho aqui Mas é claro Você achou que ia ser tão fácil? Não Mas eu tinha esperanças E agora? Tá bom Mano Se esse bicho aqui não me atacar Eu sou um mico Lá Eu sou um mico Se não me atacar Eu sou Certeza, cara Outro aqui Cara Um receptáculo para os ventos de Hell Mas onde os ventos estão? Os ventos do quê? Ah, a gente não te contou Quando você estava doendo Fomos a Hellheim conseguir a cura É sério? Foi uma experiência horrível, aliás Mas seu pai aprendeu um truque novo Com a ajuda do Brock O Brock estava lá também E eu Mas Vamos falar disso depois Caralho Vou pegar o vento Vou botar aqui Coloque dois Agora logo Para o que interessa Cara, é melhor você se apressar Tira aqui Ai, velho Caralho Vai ser Puzzle Até que Cansar Isso não é muito convidativo Eu quem digo Vejam Passagens pequenas dos dois lados É perfeito para o menino Mas eu fico demais para o meu pai Claro Eu vou ficar bem Cuidado, cara A freia não está aqui para reviver Você se for soltado ao meio Silêncio Tá, né? Deu bom É cheio de ouro Cheio do caralho Tá Olha só isso Espera aí Cheio do caramba Quato Mel Caramba Caramba Sou eu ali no jarro Não sou? Sou mesmo Moleque Meu Deus O que achou aí? Chega de distrações Não se esqueça de por que viemos Acá O Tyr sabe quem ele é O Tyr está aprisionado Não está morto Então será que é algo E dá para ver ainda Pô Ó Atreus Ó Atreus Pá de ser burro Ó Atreus Ó ali ó Dá para ver Lindo ó Ainda puxo aqui para você Atreus Ó Isso vem de uma grande terra desértica Bem longe daqui Tem deuses lá? Nossa Tem sim Muitos Muitos Deuses Bons ou maus? Acho que não é tão simples assim Tive um Tive um Tive um Tive um Tive um É isso aí, cara! É isso aí, cara! Tchau. O que você viu no cofre que te chateou? Não é importante Parecia importante pra você Foi apenas um impulso Não se preocupe com meus fracassos Uau, quase um pedido de desculpas Bom, acho que você gosta de destruir Ceramic Já usou droga hoje, né, Noia? Droga, do Noia! Sei não, pô, sei não É cara, é cara! Tente, viu? A gente não pode sair daqui Faz sentido o segundo anel se comportar como o primeiro É só capturar os pesos Pô, eu não sabia o que era a saída, velho Pau, eu tenho que ficar calmo Ai, eu quero dar o cu! Eu quero dar o cu! Eu quero dar o cu! Pau, pu! Pau, pu! Ih, tá se entregando Esperar, o bagulho virar agora Caralho, velho Vem, cara! 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 Não consigo falar que estava... Tranquilo, Kazin! Tamo junto, viu, meu querido? Tô pelo Lurkzão, mano! É nóis! Bom trabalho da faculdade aí, mano! Fala a verdade a partir de agora! Tá? Eu não ligo se vai me machucar Eu quero aprender Não é porque você odeia a saída que eu também deveria Pra cá que eu tenho Pra cá Mais passagens pequenas Eu sei Vamo Nem consigo olhar, cara Boa sorte E eu achei que as serras descem mesmo Abri pra dentro Abri pra dentro Abri pra dentro Tem que abrir pra fora Olha! São os lobos gigantes Skull e Hachi Isso mesmo Os arautos do dia e da noite O Ragnarok começa quando eles pegam o sol e a lua, né? Tir conhecia eles? Não sei Mas gostava deles o bastante pra cobrir uma parede dura do cofre Você não gosta mesmo? De ser um deus? De se aventurar em um lugar incrível? A mamãe devia querer que a gente se divertisse um pouco Tudo que a gente fez Panel não vira? Alô! Fazer alguma coisa pra subir Não tem outro receptáculo pra... Ah... Os ventos de hell? E se a gente subir em uma daquelas sacadas pra ver melhor? Aí pronto Tô vendo aí Tô vendo aí Encada Tô vendo aí Tô vendo aí Tô vendo aí o que é isso? 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 o que o que é isso? olha lá o que é isso? olha lá o que é isso? vai e a gente tem essa coisa a gente tem que pegar você tem essa coisa E aí? O pensamento é mais rápido que o vento Talvez não tenha a ver com velocidade Os ventos podem... Olha, o receptáculo de vento Fuda pra coisa Ah, que astuto Bota na debaixo, pelo menos na debaixo eu consigo Eu desco A cidade carregando Eu to confuso Ah, mas... Eu faço isso aqui pra descer daqui, velho Beleza, agora eu não sei como é que desce E? Porta, não é? Que porra Quer saber? Pra alguém tão adorado Tira bem para a mão Claro que o Jin está rodando Quer ver? Ah, graças ao Jin Por um bom motivo Vai vir aqueles bichos O que tá acontecendo? Armadilha. Vai! Gerudo, sonha daqui! Eu tô bem. Como a gente solta você? Puxa as correntes na parede. Mas... são três correntes. O que eu faço? Adeus. Concentre-se. Você consegue. Rápido. Eu ainda não sei se me afoga ou não. Tá bom. Pense. Hatch é o prateado. Ele caça o Skull é dourado e persegue o sol. Pro Ragnarok acontecer, eles precisam devorá-los. Mas tá fora de ordem. Bom garoto. Então a lua fica à esquerda, o sol à direita e Midgard no meio. Mas que alavanca eu puxo. No meio. Rápido. À esquerda. Acalma. Meio. Vou botar a lua pra esquerda. Direita. Aqui. Tira. E gira de novo no meio. Mais no meio. Boa. Tô aí. Caralho. Caralho. Tô fácil. Caralho. Você precisa deter a corrente. Como? Eu. Eu não sei. Espera. Eu sei o que fazer. A faca dela? Não tem outro jeito. Ai. Não tá dando certo. Devia ter funcionado. A faca dela. Eu sei. Mas salvou você. Você foi esperto, garoto. Não. 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 É que foi bem, tá? A runa tá livre. Acho que é isso. É? Vamos ver o que tiro tem pra nós. Ah, não. A runa de proteção da freia. Ela sumiu. O que a gente faz? Vamos continuar. Pede pra ela botar a outra. Mas sumiu de mim. Não sumiu da trela. Olha lá. A gente conseguiu. Mano, os gigantes vão vir agora. Quer ver? Certeza. Aqueles bichos ali, ó. Certeza. Ou vai vir. Garoto. Aqui. Quando você nasceu, eu fiz duas facas. Usando metais do meu lar e desta terra. Uma pra mim. E quando estivesse pronto, uma pra você. E chegou o dia. Agora sou um homem. Como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. E você deve ser melhor do que eu. Presente, tá? Entendeu? Diga. Eu vou ser melhor. Presente, tá? O poder dessa arma e de todas as outras. Veio daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo alto controle de quem a impunhar. Essa é a verdadeira força de um guerreiro. Nunca se esqueça disso. Muito bem. Vamos. Presente. E aí, vai. Nada. Eu tenho certeza absoluta que... Estou errado. Nada. Espera. Ué. Valeu. Olha os bichos lá. Muda. Você viu? Sim. Tem certeza. Eu decorei. Por quê? Mire no rosto. O que é isso? Futebol. 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 Um com machado e outro com a lâmina do caos. E ele é com a lâmina. Era isso, porra. Um com machado. Outro de tártaro. Ah, esse aqui é o ataque muito pesado. Não tem nenhum, então. 14 de recarga. Perco só um pouco de força. Já derrotei uma vez. Algo em 14 de recarga. Troll pra Cote. Ah, eu tô virado. Pra que lado está o vaso de areia? Já chama no caos, tá? Pô, investi no quarto tanto. Dá 4 de dano, 4 de atordoar e 2. Vai dar o tal. Vai dar o tal. Lado pra cá. Ah, não dá pra equipar durante o tempo que você carga, pô. E aí, já vai dar o tal. Tá. 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 Deu dar 5 de dano 3 de fogo e 1 de... Esse aqui dá mais a tordoar 4 segundos Graças a você tá ficando potente já, tá? Ah, o hidromel que ele pegou Ah, o vinho Perto do lugar onde eu nasci Lemnos Pelo fim da jornada Sério? Que cheiro de ovo podre Continua bom? Talvez Pelo menos Caralho, foda, tá? Bem foda, tá? Vai dar alguma merda Pai Por que deixou seu lar e veio pra cá? Tem a ver com os outros deuses de lá? É que... Você odeia tanto os deuses Mas Tir mostra que eles podem ser bons E você é bom? Você só matou quem merecia, né? Sim Ah, mas quem é que pode julgar isso? Quieto, cabeça A gente pode A gente sabe Cada vez mais parecido com o pai É bom, né? Não, não é bom Pronto Pronto Vamos Acho que eu vou gostar de ser um deus Caralho Mano, vai acontecer alguma coisa Tá muito good vibes o jogo E da runa Mano, eu acho que eu vou parar por aqui hoje, viu? Tchau 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 Tchau